Eles vão conduzir aqui para todos nós o único 32 vezes campeão do festival E agora a maior das verdades Eles vão conduzir para esse palco O único foi que vai ser 33 vezes campeão do festival Paqueirada e foi no mar garantido Paqueirada, regalopando, só sentando no balanço da toada Paqueirada, regalopando, só sentando no balanço da toada Maravilha, a noite do marada O santo do estrelado ainda me virá Eu garantido serenando no terreiro Mostrando pro mundo inteiro A magia do meu boi bumbar Maravilha, a noite do marada Ele é o cara! Esse aqui sim é o cara! Eu garantido serenando no terreiro Mostrando pro mundo inteiro A magia do meu boi bumbar Atua lança, xing e balança Mostra pro país Faqueirada! Faça a galera verde, preta, tenta, 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 tenta A magia do meu boi bumbar Atua lança, xing e balança Mostra pro país Faça a galera verde, tenta, 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 tenta Terenciar Hora, clube bem, no meu amo, cantar Dois destes de amor, pro meu poe bumbar E pela morena chegando pra lá e pra cá Posso viver o meu amor Dançar com os versos Amor com o meu banho E pela morena chegando pra lá e pra cá Minha morena acaba dando A minha roda com o meu boi Brincar Minha morena acaba dando A minha roda com o meu boi Beira Beira Esse clima é de arena É o clima de fulmão Brincar 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 Maravilha A noite voará O santo do estrelado ainda te virá E o garantido Se revelando no TV Nós estamos no mundo inteiro A magia do meu boi Brincar Olha o balanço da vaqueira O giz O giz O santo do estrelado ainda te virá E o balanço de balança Mostra pro país Faz a galera Pequeno e branco Toda feliz Algum O ajo O ajo O que vem com o meu angolo Cantar Despreendido muito, amor Comeu a boca amassar Uma morena Tsingando Calaís Dentro do Toda galera Tem uma audiences Eu gosto de ver com meu mano cantar, lindo e garços, amou o meu pai no mar Primeiro a morena gelando, com a marida acima Eu vou ter nada, cavou a liberdade pra me abrir pra brincar Eu vou ter nada, cavou a liberdade pra me abrir pra brincar Eu vou ter nada, cavou a liberdade pra me abrir pra me abrir pra me abrir pra brincar Ele vai evoluir Pra toda a galera Verdeca e branca da humanidade Que está aqui E que está nos assistindo no mundo inteiro Garantindo Muito obrigado por tudo Eu te amo Tudo diferente Como adorar Vem te ver Até este ano se para Sempre quer me adorar Até chorar Você me faz sensível Parece impossível Que a imaginação Do outro e coesia revelar Quando o amor maior Se faz sentir O carotinho vai Perforar Vem te ver Vem te ver Vem te ação Com o teu corpo O titão Vem te ação Vem te a leva E o arco-íris se girar O seu noção de um boi real Vem te a leva Colocando o cabelo, a pijereta que apaga essa ilusão Revolução, revigindo e bote bem aí, seu doce balanço Vou ouvir bala da canção Revolução, volta a fogueira que senteia Onde vejo da criança que me beija De onde vem essa paixão Revolução Revolução, volta a fogueira que senteia Onde vejo da criança que me beija De onde vem essa paixão Neste palco está o maior campeão Da história do festival de Parintis Só existe um boi por lá O nome dele é Garantido Só tem ele, meu povo Todo diferente, volta duramente Reabre a espelha, separa tudo que ele adora até chorar Você me faz sentir que eu pareci E consigo cair, mas de tanto prazo eu tô e comecei a revelar Quando a dor maior se faz sentir O Garantido vai evoluir O Garantido vai evoluir Brinca mais, reja o chão E sofrir ele com seu corpo Te dão Seja o sol, o perna leva E o arco livre surgirá do seu carão Viva da raleta, o movimento de fedor, tudo é real Trata do caminho é que gera, que apaga essa ilusão Devolução, desistir de volta e meia e seu doce balanceia Como me bala na canção Devolução, falta a fogueira que cedeia O desejo da criança que te beija Desde onde tem essa paixão Devolução, desistir de volta e meia e seu doce balanceia Como me bala na canção Devolução, falta a fogueira que cedeia O desejo da criança que te beija Desde onde tem essa paixão Segura, 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 segura Oh, fascinado pela nossa inigualável Do bonitinho Foi um barro da cantidão Ele é o maior campeão da história do festival Foi bumbá garantido